Música Hey meu nome é Jeff Oliver e seja bem vindo ao Venglory News Inscrito Venglorioso dá like antes do vídeo carregar Então desce aqui em baixo e desce já o seu joinha Hoje eu vou informar sobre as mudanças no baú misterioso Ou melhor, os baús misteriosos Na atualização 2.1 o baú misterioso será renomeado para baú misterioso raro Por que a mudança? O Venglory quer oferecer algo ainda mais épico Por um preço maior o baú misterioso épico concederá recompensas melhores Cada baú conterá pelo menos 6 cartas incluindo sempre 1 herói, 1 skin e 20 opalas A partir da atualização 2.1 você irá encontrar o baú misterioso épico Junto com o baú diário e o baú misterioso raro no mercado do jogo Além disso há a chance de ganhar 100 mil ice Ou a bolada de 1 milhão de ice Com esses 3 baús a sua chance de conseguir aquela skin ou aquele herói aumentou muito E aí, o que você achou desses novos baús? Comente aqui abaixo Curtiu o vídeo? Então deixa aquele seu joinha Assim que surgirem novas novidades irei trazer aqui para o canal o mais breve possível Obrigado pela sua atenção e por ter assistido o vídeo até aqui Até a próxima e nos vemos em Halcyon Fold Tchau!